Fala galera, bacana! No vídeo de hoje eu estarei ensinando vocês a como criar um projeto para social media utilizando grades. É muito importante que você aprenda a utilizar grades porque isso vai facilitar bastante o alinhamento e a distribuição de elementos dentro do projeto. Eu sei que quando estamos iniciando, porque eu me recordo disso lá atrás, temos dificuldade em posicionamento, em distribuição de elementos e tudo isso por causa da falta do uso da grade. Então você vai aprender hoje que utilizar a grade é uma bela opção para quem está começando e até mesmo óbvio para as pessoas que já estão no nível mais avançado. Então nós vamos aprender primeiro a criar esse documento, nós vamos aqui no menu arquivo, vamos clicar na opção novo e em seguida aqui no canto direito você tem a parte geral onde você vai colocar o nome do seu documento. Aqui você vai colocar o modo de cor, aqui você vai colocar RGB, nas dimensões escolhe a unidade pixel, coloca a largura 1080 e a altura 1350. Na resolução você vai deixar 300 dpi, mesmo o recomendado pelas plataformas sendo 72 dpi, você vai manter aqui esses 300 dpi e você vai dar um ok. E aí você vai ter um documento semelhante ao meu. Agora que você criou o seu documento, nós vamos clicar duas vezes na ferramenta retângulo, vamos colocar aqui uma cor qualquer, pode colocar qualquer cor. E aí nós vamos pegar a ferramenta de contorno e vamos fazer um contorno interno. Para que esse contorno interno, cara, faça aí o contorno interno, coloca aqui mais ou menos 49, 48 no espaço para que você possa criar sua grade dentro disso, tá? O ideal, ou vou deixar aqui assim ó, 40, em vez de deixar 49, vou deixar 48,5, opa, 48 vírgula, calma lá, 48,5, pronto. E aí eu vou dar um CTRL K, separando os dois e vou colocar um traçado preto, fazendo isso aqui. Eu posso colocar aqui agora de branco para facilitar mais, ou um cinza mais claro, só para facilitar a visualização. Vai ficar basicamente assim. Você vai apertar a tecla D, vai pegar o papel gráfico e vai colocar aqui ó, 7 de largura e 11 de altura. E você vai vir nesse ponto e vai arrastar até aqui embaixo. E aí vai ficar basicamente assim, tá legal? Ok, o que você vai fazer agora? Você pode transformar isso aqui em guias. Você pode pegar tudo isso aqui e transformar em guias. Ou você muda aqui a cor, ó, para ficar mais fácil depois você visualizar essas guias. Você pode mudar a cor das guias vindo em objeto. Clicando aqui duas vezes, ó, em linhas guias, todas as páginas, clica aqui. E aí você pode trocar aqui a cor da guia, tá? Se você for trabalhar com um tom mais claro, eu sugiro que você troque para uma cor escura. Eu vou deixar aqui no azul mesmo, que eu acho que vai ficar legal, em cima do verde. Nós vamos pegar essa guia aqui, ó. Eu vou arrastar essa guia para cá. E vou soltar ela. Aí eu clico, arrasto ela para cá. Sem soltar o clique da esquerda, eu clico com o clique direito. E aí eu dou um Ctrl R várias vezes até ocupar todos os espaços. E vou fazer o mesmo aqui, ó. Faço esse mesmo processo. Então eu clico, arrasto para cá e aí dou um Ctrl R algumas vezes até chegar do outro lado. Agora eu posso deletar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em alinhar a e vou marcar diretrizes, tá? Aqui em diretrizes, nós já podemos começar a montar a nossa estrutura. Então para montarmos a nossa estrutura, eu vou fazer o que? Eu vou pegar a ferramenta caneta. Venho aqui, ó. Vou contar um, dois, três, quatro ou cinco. Vou pegar mais ou menos aqui, ó. Pego basicamente aqui. Vou fazer uma ondinha mais ou menos aqui assim, ó. Ou pode ser até aqui, ó. Clica aqui. Vou trazer basicamente aqui e faço o mesmo procedimento assim, ó. Ó. Aí depois eu posso pegar a ferramenta forma e ajustar isso aqui, ó. Vou tirar esse nó, vou dar uma diminuída aqui, vou puxar um pouco mais aqui. E aí eu vou ajustando, tá? Isso aqui depois você pode estar trabalhando. Pode deixar essa linha dessa forma aqui. Por quê? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nas guias, você vai ocultar as guias. Vai pegar a ferramenta de preenchimento inteligente. Vai preencher aqui e vai preencher aqui. Pronto. Seleciona essa linha. Deleta a linha. Na parte de baixo, você vai colocar um branco. E aí, na parte superior, você pode colocar um verde. Por enquanto, tá? Então coloca um verde. Você vai habilitar novamente as guias, pra você ter uma noção. E aí você vai começar a fazer algumas divisões. Vamos primeiro fazer as marcações aqui na parte de baixo. Vou pegar a ferramenta retângulo. Venho mais ou menos aqui nessa coluna. E vou arrastar aqui, ó. Eu poderia fazer o seguinte também. Deixa eu colocar essa cor aqui. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia deixar só aqui nessa. Tá vendo? Eu poderia puxar pra cá. Eu poderia puxar até aqui. Então eu tenho toda essa extensão aqui pra trabalhar. Tá vendo? Eu não tenho limitação. Eu vou começar até aqui. Se ficar legal, eu deixo assim. Aí nós vamos pegar e vamos fazer uma elipse aqui no meio. Então eu vou pegar a parte central. Vou fazer uma elipse basicamente aqui assim. Vamos pegar esse quadradinho aqui. E vou puxar mais ou menos assim. Vamos colocar ele aqui. Deixa eu colocar aqui de branco. Ou essa outra cor. Pra facilitar um pouco mais, né? Fica mais fácil. Eu vou centralizar ele, pressiono Shift, seleciono a base e aperto a tecla C. Pronto. Já tá centralizado. Tá? E vou fazer uma cópia disso. Ou posso fazer uma nova elipse aqui, ó. Então eu pego basicamente aqui nessa coluna. Vou trazer... Posso trazer até essa coluna aqui. E vou puxar pra cá. Só que eu não quero que fique do mesmo tamanho não, tá? Quero que fique... Quero que fique menor. Então talvez nem precise ocupar quatro colunas. Eu ocupei. Posso ocupar só três colunas aqui, ó. Acho que talvez seja o suficiente pra o que eu quero montar aqui, tá? E essa parte aqui também, eu posso... Tô ocupando três colunas. Não precisa ser três colunas inteiras, não. Posso diminuir um pouco aqui. Deixa eu ver aqui. É, vamos encostar essa daqui aqui. Aqui tá legal. Acho que tá bom. Assim. E aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. É... Vou duplicar. E vou trazer pra cá. Vou selecionar essa do meio. Vou colocar nesse tom aqui. E vou mandar pra cima com o CTRL HOME. E aí vai ficar assim, ó. Veja só. Eu acho que já fica bem interessante. Fica bem legal. Só que eu ainda acho que eu posso diminuir um pouco mais. Talvez trazendo até essa linha aqui. Vou centralizar essa elipse. Certo? É, eu acho que pode ser basicamente isso aqui, ó. Só vou aumentar um pouquinho mais aqui. Isso. Vou deixar nessa linha. Essa. Pode deixar passando. E essa aqui. Também pode deixar do jeito que tá. Vou tocar ela ali. Isso. Vou levar só um pouquinho aqui pra dentro. E um pouquinho aqui pra dentro. Pra que saia alinhado, você vai sempre selecionando o fundo e apertando a tecla C, ó. Seleciona esses dois. Dá um CTRL G. Pressiona SHIFT. E seleciona o fundo e aperta a tecla C também. Agora chegou a hora de montarmos aqui o contorno. Então eu vou puxar aqui um contorno. Mais ou menos assim. É de 18 pixels. Eu vou copiar esse valor. Tá? Então você copia esse valor. Aí você vem aqui, ó. Coloca os mesmos 18 pixels aqui. E coloca o mesmo 18 pixels aqui. Beleza. Agora é só você dar um CTRL K. Seleciona o contorno dessa. Dá um CTRL K. Seleciona o contorno dessa. E dá um CTRL K. E aí você agora vai se encarregar de encostar isso aqui na borda. Vai fazer o mesmo aqui, ó. Seleciona os dois. Encosta na borda. E esse central. Esse aqui. Você pode deixar basicamente onde está. E daqui a pouco nós vamos adicionar alguns elementos aqui dentro. Ou imagens, tá? Vou deixar aqui nessa tonalidade. Para a parte de fundo. Na parte superior. Eu vou pegar aqui uma imagem. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês podem baixar. Para vocês acompanharem, tá? Eu vou arrastar aqui a nossa imagem. Pode ser. Acho que essa não. Vou pegar uma outra aqui. Vamos pegar uma outra. Vamos trazer. Essa imagem aqui, ó. Isso. Vou diminuir. E aí, ó. Eu vou reduzir ela bastante. Vou dar um CTRL C. Um CTRL V. Nessa parte. E vou trazer essa parte para cá. E aí, eu vou trazer essa peça para cá. Só para eu ver o posicionamento. Tá legal. Aí, eu clico com o botão direito. Vem e põe clip dentro. E aplico aqui. Eu acho que está bom assim, ó. Dou aquela analisada. Por quê? Porque eu quero que essa parte mais escura realmente fique aqui. E o sol fique centralizado ali também, né? Aí, eu vou pegar essa parte. Vou voltar essa parte. Então, eu pressiono SHIFT. Com ela selecionada. Seleciono a base. Aperto a tecla C. Tá? E aí, agora. Eu coloco uma cor mais escura. Pode ser um preto mesmo. Acho que o ideal não seria preto, não. Vou pegar esse verde aqui. E aí, eu vou apertar F11. E vou escurecer esse verde bastante. Bastante mesmo. Quase um preto aqui, ó. Vai ficar assim. Aí, eu vou mandar para baixo com o CTRL P de DAW. Para ir para baixo de todas as elipses. E vou aplicar aqui uma transparência. Meio que subindo assim, ó. E vai ficar nesse nível. Olha só. Ficou legal, né? Aí, nós vamos colocar aqui duas imagens. Já vou trazer essas imagens. Eu vou colocar uma de cá, uma de cá. Então, deixa eu pegar aqui na minha pasta. Ó. Vou trazer essa imagem. Vamos deixar aqui. E aquela outra que eu ia usar. Nós podemos diminuir ela. E aí, eu vou, ó. Clico com o botão direito sobre a imagem. PowerClip dentro. E aplico aqui, ó. Faço o mesmo aqui, ó. Clico com o botão direito. PowerClip dentro. E aplico aqui. Aí, vai ficar assim. Beleza? Continuando. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui os nossos textos. Na parte... Ou vamos para a sombra. Na parte das elipses, eu vou colocar uma sombra. Então, eu vou fazer uma elipse. Coloco um cinza, que é mais escuro. Ver se dá contraste. Venho em bitmaps. Vou converter isso aqui em bitmaps. Venho em efeito. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Aí, eu pego aqui o desfoque. Deixa eu ver se está muito. Eu acho que está muito. Vou reduzir ele aqui, ó. Isso. E vou achatar essa imagem. Formando a minha sombra, tá? Então, achato um pouco. Vou achatar mais. Vou reduzir um pouquinho mais. Achato mais um pouco. Eu acho que está legal. Vou subir só um pouquinho esse desfoque, para ficar um pouquinho mais claro. Pronto. Aí, eu vou fazer uma cópia. Dou um ctrl-c e um ctrl-v. Vou trazer essa sombra para cá. Eu posso centralizar ela aqui, ó. Pressiono shift, seleciono a base e aperto a tecla C. Venho aqui. Dou um ctrl-c e um ctrl-v. Vou arrastar para cá. Pressiono shift. Seleciono a base, a base que eu me refiro, a imagem e aperto a tecla C. Está vendo que sobrou parte aqui para fora? Pega a ferramenta forma, seleciona os dois nós e traz para dentro. O mesmo aqui, ó. Seleciona os dois nós e traz para dentro. E aí, você vai ter essas sombras aqui, tá? Essas sombras, você pode clarear elas um pouco mais. Se você quiser, pode pegar aqui a transparência. Joga uma transparência uniforme de 50%. Vem aqui. Joga outra transparência. Porque a ideia não é ficar forte demais. A ideia é que elas apareçam ali, mas nada extravagante, tá? Aí, nós vamos já colocar na parte de baixo alguns textos. Inclusive, esses textos, eu posso criar aqui, ó. Um boxzinho. Uma caixa de texto. É só você pegar a ferramenta de texto e você faz uma seleção, assim, ó. Faz um box. E aí, você vem, ó. Clica com o botão direito e inserir marcador de texto. Está grande. Aí, você vem aqui e reduz. Está 12? Coloca 9. E tenta de novo para ver se você consegue encontrar quantidade de texto legal. Gostei, tá bom? Acho que ficou legal. E aí, agora, eu vou vir aqui e vou apertar Ctrl F8 para transformar em um texto de ponto. E aí, eu venho e centralizo. Agora, eu vou diminuir. Posso escolher aqui uma fonte, ó. Para não usar a Arial, nós vamos escolher essa fonte. Pego a ferramenta Forma para diminuir o espaçamento entre linhas. Coloco mais ou menos aqui. E aí, eu vou colocar esse verde. Agora, é só eu diminuir. Posiciono basicamente nessa linha, tá? Vou levar essa sombra um pouquinho mais para cima. Vou centralizar ela aqui também. Essa aqui, também, eu vou levar um pouquinho mais para cima. Posso selecionar as duas, que eu já levo na mesma linha. E aí, sim, eu vou pegar. Vou trazer esse texto para o centro. Pressiono Shift e seleciono esse círculo verde. Aperto a tecla C. Então, ele já fica no centro. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vou trazer esse texto para cá. Então, vou deixar ele aqui. Vou centralizar ele. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Pressiono Shift. Aperto C para centralizar. Agora, eu vou pegar a ferramenta caneta e fazer aqui, ó. Uma divisão com a linha verde, tá? Então, pronto. Fiz essa divisão. Faço a divisão também de cá. Para essa divisão ficar centralizada, seleciono as duas. Dá um Ctrl G. Pressiona Shift e seleciona o texto. E aperta a tecla C. Aí, você tem o alinhamento. Ótimo. Ainda na parte de baixo, nós podemos pensar o seguinte. Trabalhando essa parte de texto, né? Vou pegar esse texto aqui emprestado. Ctrl C, Ctrl V. E aqui, eu posso colocar sua. Então, eu coloco sua. Vou aumentar um pouquinho. E vamos colocar aqui, ó. Sua. E vou colocar logo. E aí, eu vou dar um Ctrl K para separar esses dois textos. Desse da esquerda, eu coloco um peso menor de fonte, ó. Então, fica assim, tá? E vai... Vou alinhar aqui, ó. E aí, vai ficar assim. Sua logo. E aí... Aqui, eu vou colocar três elipes representando... Os ícones, né? De rede social. Então, um ícone. Vou colocar aqui, três ícones. Então, você coloca três ícones, assim, ó. Sendo representados. Se eles estiverem distantes demais, você refaz de novo aqui, ó. Só você clicar. Arrastar com o Shift. Escolhe a distância. Sem soltar o clique da esquerda. E o Shift, você clica com o da direita e solta tudo junto. Aí, você dá um Ctrl R. Pronto. Pode pegar já esse texto. Trazer para cá. Vai diminuir com o Shift. Pode colocar barra. Aí, o espaço duplo, né? Que é o Ctrl Shift M. Para você dar o espaço duplo. E aí, você coloca rede aqui, ó. Ou heads, né? E aí, você deixa basicamente assim. Seleciona aqui todo esse texto. Dá um Ctrl G. Pressiona Shift. Seleciona a base. E aperta a tecla C. Para que ele seja alinhado ao centro. Então, nós já temos aqui esse texto. Esse texto, eu até acho que ele poderia ser maiúsculo. Então, você vai selecionar o texto. Dá um Ctrl A. E aí, um Shift F3. Você coloca maiúsculo aqui, ó. Pronto. Vai fazer o mesmo aqui, ó. Que aí, ele já fica na mesma posição. Porém, um pouquinho maior, né? Ó. Novamente, coloca aqui maiúsculo. E deixa centralizado aqui. Se sentir a necessidade de reduzir, você vai fazer o quê? Você vai reduzir ele aqui. E aí, fez a redução, né? Desse texto. Acho que pode ser um pouquinho maior. Então, você fez a redução. Você já sabe mais ou menos o tamanho da fonte que você reduziu. Tá vendo aqui, ó. Agora, copia o valor. E aí, você cola esse valor aqui, ó. Ó. Pronto. Agora, seleciona todos eles. Aperta B de base. Ele vai vir para a base. E você encosta ele aqui na base. As marcações já estão agrupadas. Você só puxa mais para a base. Saiu do alinhamento. Pressiona Shift. E aperta a tecla C. Tá legal? E aí, nós já temos isso aqui. Parte superior, eu vou pegar emprestado essa fonte de logo aqui, ó. Coloco de branco. Vou aumentar. E aqui, eu vou colocar também uma Lorem Y, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Lorem Y. Eu lembro uma vez que um aluno aqui do canal, ele disse o seguinte. Porque ele achou que por eu estar utilizando o texto Lorem Y, era uma arte da internet. Só que o que acontece é o seguinte. O Lorem Y, ele é só um texto de apresentação. Então, você consegue gerar um. É só você chegar aqui, ó. E fazer o que eu acabei de ensinar, ó. Você faz aqui, né? Uma caixa de texto. Então, faz uma caixa de texto aqui, ó. Pronto. Tem sua caixa de texto. Se você clicar em inserir o marcador de texto, ele vem em Lorem Y, dólar. E aí, é um texto de demonstração, né? Isso aqui, ó. Nós vamos trazer para essa coluna, fazer esse alinhamento. Vou pegar a ferramenta. Deixa eu só diminuir aqui um pouco. Vou pegar a ferramenta forma e vou até diminuir aqui, ó. Trazendo para cá. E aí, vai ficar assim, ó. Depois eu vejo se eu aumento, tá? Novamente, eu vou utilizar o Lorem Y aqui, ó. Um texto de demonstração. Então, pegar e criar essa caixa mais ou menos aqui. Daí, já vou fazer o seguinte. Já vou colocar o texto de branco. Vou colocar uma fonte aqui em nove pontos. Clico com o botão direito e inserir marcador de texto. Ficou grande. Então, eu coloco seis pontos. Clico de novo e inserir marcador de texto. Achei que ficou interessante. Posso até puxar um pouquinho mais aqui para frente. Vai ficar assim. Aperto o Ctrl F8. E aí, finaliza o texto assim. Se eu quiser diminuir, ó. Volto com o Ctrl F8 e novamente, ó. Então, eu consigo voltar a qualquer momento transformando o texto em uma caixa de texto. E aí, vai ficar assim. Nesse espaço vago, nós iremos colocar o personagem, né? O homem aqui, ó. Então, eu vou pegar ele aqui. Essa imagem eu vou deixar aí para vocês também. Você vai reduzir. Vai diminuir. Pode diminuir um pouco mais. E... Opa! Acabei mexendo na guia. E você vai posicionar ele aqui, ó. Se você não quiser ele grandão, você vai reduzindo, fazendo os seus ajustes, né? Não necessariamente também ele precisa tocar ali a borda. Ele pode ficar em uma posição que fique confortável aí. Aí, você manda para baixo com o Ctrl End. Que é esse atalho aqui, ó. Você vem em Ordenar. Aí, tem aqui, ó. Ctrl End. Tá vendo? Aí, você manda para baixo. Depois, Ctrl Page Up. Que fica aí do lado. No mesmo botão. E aí, você vai reposicionando, reajustando ele aqui dentro do seu layout, tá? Faça aí com que ele fique certinho. Ó, ele está escondido aqui atrás das elipses. Então, não está aparecendo. Não está interferindo em nada. Não há a necessidade de você fazer outro processo. A não ser pegar a ferramenta Formas, selecionar aqui os pontos e, então, levar para dentro, tá? Fora isso, não temos muito o que fazer nessa parte do layout. O que nos resta agora fazer é o seguinte. Nós vamos pegar aqui esse texto. Eu vou trazer esse texto para cá. E vou colocar aqui dentro um valor. Então, eu vou colocar aqui, ó. Os 280. Digamos que está vendendo aqui agrotóxico, né? E vamos puxar aqui para ajustarmos no meio do nosso layout. Eu vou dar um Ctrl-C, um Ctrl-V. E esse valor, eu vou trazer para cá. Vou colocar isso aqui, um R-cifrão, ó. Então, eu coloco o R-cifrão. Posiciono aqui, centralizado. Vou trazer para cá e aqui eu posso colocar vírgula 99. Pronto. Agora sim, você não vai deixar esse valor grandão assim, mas você vai agrupar ele. Já, já. Só tirei esse valor aqui para fazer uma cópia de texto. Agrupa para deixar já organizado. E aqui você coloca, ó. Ou, minúsculo, tá? Ou, é, 12 vezes de e coloca aqui na frente o valor. E aí você faz uma cópia, traz para cá e coloca aqui R-cifrão. E coloca um valor aí aleatório, 38 e 99. Eu vou colocar aqui um peso de fonte menor, porque eu não quero que todos os textos tenham o mesmo peso. Então, vai ficar um pouco menor. Beleza. Vou diminuir isso aqui um pouquinho. Não, não precisa ser tanto, não. Pronto. Diminui um pouquinho e vou levar isso aqui um pouco para cima. Nessa parte de baixo, você pode colocar aqui, ó. Como se fosse a lista de produtos, tá? Ó, coloca assim como se fosse a lista de produtos. Seleciona. Dá uma diminuída, um Ctrl G. E vai reposicionando ele aqui, ó. Tecla C para alinhar. Tecla C para alinhar novamente. Prontinho. Seleciona tudo e dá um Ctrl G. E aí, você posiciona aqui. Então, veja só o quanto ficou interessante aqui o nosso projeto. Um outro detalhe, eu vou ocultar aqui as guias, é que você pode... Vamos diminuir esse texto aqui que eu achei um pouquinho grande. Ó, o grande detalhe aqui é que você pode pegar aqui, ó, e fazer uma sombra, tá? Uma sombra mais ampliada, mais aberta. Como você vai fazer isso aqui? Você vai dar um Ctrl C e um Ctrl V nessa elipse. Vai colocar o verde escuro que nós geramos naquela hora. Na realidade, vamos gerar outro, ó. Então, eu venho aqui, aperto F11 e coloco o verde mais escuro. Para não ficar tão preto, não. Manda para baixo com o Ctrl P de Down. Até ele ir para baixo, vai apertando o Ctrl P de Down. Até ele chegar aqui. Chegou aqui, você vai abrir ele assim, ó. Agora com o Shift, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Beleza. Certifica ali de que está verde. Beleza. E aí você vem em Bitmaps, converte em Bitmaps. Vem em efeito, desfocar e desfocagem gaussiana. Reduz bastante, tá? Traz para cá assim, para ficar um pouco mais para baixo. E aplica uma transparência daqui, aqui, ó. Só para pegar uma sombrinha ali. E você pode até achatar isso aqui, trazendo o Pellips mais de dentro. E aí você vai fazendo a sua abertura e você tem uma sombra saindo ali. Mas não é necessário você fazer isso, tá? É só se você quiser dar uma leve, uma leve aprofundada aqui no negócio. Mas não há essa necessidade. Acho que o layout já está interessante, já está bom demais. Então veja, com a grade você soube posicionar o seu texto. Soube posicionar aqui as imagens. Fez a divisão. Colocou a sombra. Fez um layout muito, muito bacana. Alinhado, perfeitamente encaixado. E aí está, cara. Tudo utilizando grades. Galera, se vocês querem aprender um pouco mais. Nós temos uma plataforma de curso muito da hora. Vocês podem estar conhecendo a nossa plataforma de curso, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. Então não deixa de conferir, de conferir a grade. Vale muito a pena. Vai sair aí uma parcela de mais ou menos R$24,95 por mês. É muito barato para você aprender e quantos conteúdos tem lá dentro, tá? Além do mais, você tem um grupo para você tirar dúvidas e tudo mais. E é isso. Baixe as imagens na descrição desse vídeo. Comece a praticar, comece a aprender. Eu tenho certeza que vocês vão evoluir bastante. Vou continuar trazendo esse tipo de projeto aqui para ajudar vocês de alguma forma. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, tá? A sua inscrição, mais uma vez, é muito importante para mim. E desde já, quero agradecer a você a oportunidade, a todos vocês, a oportunidade que me dão de estar aqui todos os dias, basicamente, no canal. Compartilhando com vocês o meu conteúdo. E se não fosse, pela moral de vocês aí, certamente eu nem estaria aqui gravando, tá? Então, meu, muito obrigado por tudo isso aí. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. De todas canções. Um abraço. Assim. Obrigado.